Boa noite pessoal, vou mostrar para vocês a produção solar de hoje 2.000 watts de placas, 10.9 kW Ainda não consegui colocar mais placas aqui no meu Groot de 5.000 watts Infelizmente tive contratempo, gastei uma grana e não deu para comprar mais placas Mas assim que possível irei comprar e colocar mais E o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui Olha a curva de geração hoje como foi lisa, perfeita Desde o início, melhor dia de geração até hoje Depois que eu coloquei o inversor Só aqui que ele deu essa queda Isso aqui foi uma falha que eu vi no inversor da Groot E todos os híbridos Quando você coloca ele para trabalhar no sistema solar E prioridade solar segundo bateria A hora que você consome as baterias e ele joga as cargas para a rede Aí o solar começa a carregar as baterias Então um exemplo, se você estiver usando 1.500 watts O sol está gerando 1.500 watts A hora que ele joga as cargas para a rede O solar começa a carregar a bateria E olha o que ele faz Ele despenca a produção Ele joga a produção para baixo para carregar as baterias Não sei por que isso, entendeu? Mas é uma falha que eu percebi nesses inversores Mas o dia de produção O celular está meio ruim a câmera O dia de produção foi muito bom Vou mostrar para vocês o dia anterior Só para vocês terem noção Aí o solar está Aí está as curvas onde o sol começa A nuvem entra, cai, sobe de novo Olha só, esse foi o dia de ontem Dia 25 Aí só no finalzinho que ele foi direto Mas o de hoje a curva ficou praticamente perfeita Lisa Praticamente geração total do solar hoje Um abraço para todos Um abraço para todos